Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Último vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês nesse ano, ai ai ai, que maratona, principalmente esse último mês Porque eu tô indo viajar amanhã, vou passar 15, 17 dias fora, tenho já vídeo programado pra todos os dias Ou quase todos os dias, talvez falte um dia ou outro, não sei se... Eu ainda tenho vários vídeos pra editar em menos de 24 horas, talvez não dê tempo Então eu tô o trapo, tipo, esses últimos dias eu tava produzindo vídeos em dobro pra poder não deixar o canal aqui parado Porque pra ser sincero, dá muito medo, sabe? Dá muito medo de deixar o canal parado e de repente ele despencar muito De repente nem era necessário trabalhar tanto, é um estresse extra muito grande Mas se eu decidir aqui deixar vários vídeos programados, são vídeos bem legais que eu gostaria de ter postado agora já Mas eu lutei contra os meus instintos de postar assim que eu faço ele pra poder trazer ele aqui depois pra vocês Então aqui nas próximas semanas no canal vocês podem esperar vídeos muito maneiros Eu fiz um vídeo sobre a minha bolsinha RetroGamer, que tem ali definitivamente os melhores produtos RetroGamer de 2021 Fiz vídeos sobre consoles portáteis, sobre configuração de MU, fiz vídeo de unboxing de jogos originais Fiz vídeo mostrando quanto dinheiro eu fiz no YouTube esse ano Fiz vídeo de retrospectiva pro Réveillon Tem vários vídeos aí planejados Pra ser sincero, eu tô com medo agora, eu tô indo viajar O canal vai ficar um pouquinho mais parado, apesar de ter vídeo todo dia ainda Não é a mesma coisa, não é aquela coisa que nem eu estar aqui assim falando com vocês Vocês falam, fazer live, trocar ideia Surge um comentário lá no Discord e no mesmo dia eu faço vídeo sobre aquele comentário aqui É outro tipo de relação que a gente tem e eu gosto de fazer isso Falando com vocês assim de forma crua, sabe? Se eu acordar mal, vocês percebem que eu acordei mal Uma coisa bem, bem sincera aqui na frente de vocês Não que os vídeos ali já programados sejam menos sinceros Mas eu tenho medo de, por eles serem mais distantes Eles não cativarem tanto as pessoas Quero até que vocês me falem Por favor, se vocês se lembrarem aqui Quem assistiu esse vídeo e vê os outros Fala, pô, Victor, aquele efeito que você comentou lá Realmente aconteceu ou não aconteceu? De qualquer forma, eu tô aqui só pra agradecer vocês É um vídeo rápido, último vídeo aqui que eu tô gravando no ano Muito, muito obrigado Amanhã eu vou viajar Eu não vou me desligar 100%, eu não vou levar computador Não vou gravar vídeo na viagem, não vou produzir nada assim Mas eu vou estar ali no Discord, trocando ideia ocasionalmente Eu vou postar na aba comunidade aqui do canal Só entra aqui no meu canal, tem ali Vou fazer post, sei lá, quase todo dia Se tiver console barato, eu vou postar lá Se tiver meme novo no reddit.com.br.vitoriemini Eu vou postar lá também A aba comunidade Discord, se quiser falar comigo Pra chegar no Discord, é só entrar aqui no meu canal Ele tá ali no banner Ou na aba sobre, se você tiver no mobile Vai ser assim que você vai poder se comunicar comigo aí Nesses próximos dias Ou nos comentários dos vídeos Se você comentar nos vídeos que eu postar aqui Com certeza eu vou responder Deixa like nos vídeos Compartilha Faz essa braba aí Me dá de presente de Natal Vira membro Faz parte dessa caixinha de fim de ano aqui do canal Pra ajudar a gente a dominar o mundo Fazer o mundo todo virar retro gamer Muito, muito obrigado a todos vocês que participaram A gente tá completando já já Um ano de canal de retro gaming O canal começou um pouquinho antes Mas antes eu falava de fotografia E nunca, nunca teve público mesmo Foi, foi Meu público começou com retro gaming E é com vocês que eu quero continuar Muito obrigado a todos vocês Que assistem Que comentam Que participam das lives Principalmente aos membros Vocês membros São donos desse canal Vocês que fazem os vídeos acontecerem todo dia Tem dia que eu tô me sentindo mal Que eu falo Nossa, hoje eu não tô afim de fazer vídeo Mas eu penso Não, por causa dos membros Eu tenho que fazer É um compromisso que eu tenho com eles Então se você quiser virar membro Eu sou só 1,99 Tem botão aqui embaixo E seu nome aparece no final De todos os vídeos A partir de amanhã Quem virar membro hoje ainda Vai aparecer nos vídeos Até o dia 8 de janeiro Quem virar membro amanhã Vai aparecer nos vídeos Só a partir do dia 8 de janeiro Tá? Mas todos os membros O nome deles Aparece no final de todos os vídeos E agora que eu vou viajar Os membros também vão ter acesso Antecipado a alguns vídeos Por exemplo Essa da bolsinha de viagem Alguns vídeos mais especiais Os membros vão ter acesso antecipado Muito, muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor Iemini Aqui em todas as redes sociais E como sempre Eu volto No instante Tchau 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 Tchau